Música Dona Rebeca, a senhora não conhece algum Aparício Varela? Tanto quanto dois, por quê? Bom, então um dos dois vai ter que entrar. O quê? Mandaram avisar pelo interfone que tem aí um tal de presidente de uma tecelagem com o nome de Turco. É um Aparício Varela que quer entrar. Ah, meu Deus! Mas que loucura desse homem! Vem aqui sem avisar quem manda... Que nada! Eu sou horrorosa e agora como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus! Ó, Paulo, eu já te falei, eu não posso fazer nada. Como que não pode? Claro que pode, Guilherme. Tu é irmã da Tancinha, tu manda que ela faz. Mandar o quê, Afolo? O máximo que eu posso fazer é não ficar contra o namoro de vocês. Foi isso que a gente combinou. Peraí, Guilherme, não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que tu ia me ajudar. Pô, cara, eu não sei o que tá dando na Tancinha, cara. Ela vivia na minha, a gente se curtia. Olha, quando a gente tava junto, saía até faísca, viu, Guilherme? Olha lá como tu fala da minha irmã que eu te meto um ovo na cara, hein? Ô, Guilherme, eu tô falando tudo no respeito, cara. Eu sempre respeitei a tua irmã. Sempre respeitei porque eu quero casar com ela. Quero casar no civil, no religioso, sei lá, como vocês quiserem. Ô, Guilherme, eu faço qualquer coisa que você quiser. O que adianta você fazer tudo o que eu quiser? Não é comigo que você vai se casar, é comigo? Não tem mais, olha, eu só aceitei vir tomar uma cervejinha com você aqui pra acertar uns ponteiros, tá? Agora, quem tem que conquistar a Tancinha é você, rapaz. Toma aí, é pouco. Afinal de contas, a gente veio aqui pra beber ou pra conversar? Sei lá, viu, Guilherme? Tua irmã foi me deixar maluco. Oi. Oi, trabalhinho. Lá vem a outra a fazer fofoca da irmã, hein? Olha aqui, Guilherme, fofoca não, tá? Eu só vim aqui pra provar que eu não tava mentindo quando eu disse que a Tancinha foi se encontrar com o Beto lá na agência dele. Escuta aqui, Isabel, não vem encher o saco, não, porque a gente esteve lá naquela jossa, revirou tudo e não encontrou ninguém. Claro que não tinha ninguém lá. Ela fez vocês de bobos. E agora eu tenho como provar. Tudinho. Por que que eu mandei aquele italiano se encontrar com a bebê? Por quê? Por quê? Agora estou eu morrendo de ciúme. Mas se ele ousar encostar um dedo nela, se ele avançar o sinal, ele vai se ver comigo, ó. Eu sou sinfrônico. Por favor, vigia aquele italiano pra mim. Vigia. Falando sozinho, tio? Não, Camilinha, eu... Eu estava fazendo as minhas orações. Ué? O que aconteceu? Aconteceu que eu descobri que você não é um homem maravilhoso que eu sempre pensei que você fosse. Como assim, Camilinha? Tio, Aquele Ricardo de Pádua que você colocou na presidência é o pai do Guel, não é? Olha, Camilinha, escuta, eu... Tio, tio, você vai continuar mentindo pra mim? Vai! O pasto chegou! Mas o que é isso? Não precisa divulgar. Modera a linguagem. Eu vou abrir. Não vai nada. Calma. Mas por que essa afobação de nauta? Pelo amor de Deus, esse homem hoje não me escapa. Deus é grande. Espera. Quer ver engeltouro? Pode abrir. Oh, boa noite. Que prazer tê-la aqui. Boa noite. Desculpe ter vindo sem avisar. Imagina. Aqui nessa casa pode vir quando quiser. É muito gentil. Pra você. Muito obrigada. Meu Deus, sabe que vendo assim de perto, eu tenho mesmo o desejo irresistível que tive desde a primeira vez que eu o vi. É. E que desejo é esse? Posso mesmo? Claro. Então, com licença.